A NASA certifica Falcon 9 para missões científicas A Agência Espacial dos Estados Unidos divulgou a certificação em sua proposta orçamentária do ano fiscal de 2019, divulgada em 14 de fevereiro, em uma sessão sobre o Programa de Serviços de Lançamento, Launch Services Program LSP, da NASA. Em janeiro de 2018, a SpaceX concluiu com sucesso a certificação categoria 2 dos SpaceX Falcon 9 Pultrust com LSP, que apoia o lançamento da missão Transition Exoplanet Survei Satellite, TES, em março de 2018 da NASA, afirmou. Uma passagem na página seguinte pareceu contradizer essa afirmação, afirmando que a certificação dessa versão do Falcon 9 está quase concluída. No entanto, a porta-voz da agência, Sheryl Warner, disse em 15 de fevereiro que o Programa LSP completou a certificação da categoria 2 do Foguete em 11 de janeiro deste ano. A certificação de categoria 2 cobre missões de risco médio e requer entre uma e três missões consecutivas, dependendo do patrimônio do veículo e do nível de percepção da NASA. Essa certificação foi necessária para abrir o caminho para o lançamento do TES. Essa certificação era esperada, mas o fato de que a certificação ainda estava pendente no final do ano passado era motivo de preocupação. Em uma audiência em 6 de dezembro do Subcomité do Espaço na Casa Branca, Cristina Capelão, do Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos, alertou que um risco para a missão TES seria o de que a SpaceX talvez precisasse de mais tempo do que o previsto para ter o certificado do Falcon 9 Fultrust pela NASA. O representante Mubruox, republicano, Alabama, também levantou questões sobre a certificação do veículo, citando uma falha de lançamento em junho de 2015 em uma missão de carga para a Estação Espacial e uma explosão na plataforma de lançamento em setembro de 2016. Você tem alguma dúvida de que a versão do bloco 4 do foguete SpaceX Falcon 9 não será certificada a tempo de o TES iniciar em março de 2018? Perguntou ele a Brox Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA para a ciência e um dos presentes na audiência. Neste momento, não tenho preocupações desse tipo, respondeu Zurbuchen, observando que a certificação final estava agendada naquela época para o início de 2018. Já que o Falcon 9 agora está certificado para lançar o TES, esse lançamento não ocorrerá em março, conforme planejado anteriormente. A NASA disse em um comunicado à imprensa em 15 de fevereiro sobre a chegada da nave espacial TES na Flórida para os preparativos de lançamento que o lançamento estava agendado para não antes de 16 de abril. A NASA já havia dado uma data não anterior a 20 de março. A porta-voz do NASA Godard Space Flint Center, Claire Saravia, afirmou em 15 de fevereiro que o lançamento foi adiado a pedido das PASSEX, que requisitou tempo adicional para a disponibilidade de hardware para atender aos requisitos da missão de serviço de lançamento da NASA. O próprio satélite, acrescentou ela, estava em excelente condição no Kennedy Space Center, onde está sendo submetido ao processamento de carga útil para o lançamento. O TES será lançado em uma órbita elíptica que está em uma ressonância 2-1 com a Lua para realizar uma pesquisa em todo o céu à procura de exoplanetas ao redor das estrelas mais próximas e mais brilhantes. Essa órbita é muito estável e também permite altas taxas de dados da nave espacial. No entanto, ela limita os dias em que o TES poderá ser lançado para conseguir a fase correta. Em uma entrevista em janeiro, George Riker, investigador principal da missão TES no Massachusetts Institute of Technology, MIT, disse que havia cerca de 40 dias de março a junho, nos quais TES poderia ser lançado. Além de certificar o Falcon 9, o programa de serviços de lançamento tem apoiado atividades preliminares para certificar a versão atual do veículo de lançamento orbital AT Cantares, de acordo com os documentos orçamentários. O programa também iniciou discussões de certificação sobre veículos ainda em desenvolvimento, incluindo o New Glenda Blue e Origin, o Nes General La Uniche da Orbital ATC e o Vulcan da Unite La Uniche Alliance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.